e fala galera beleza com mais um canal e galera nós estamos aqui na roblox aqui né em meu grupo e eu vim aqui mostrar pra vocês aqui a nossa loja não tem umas roupinhas assim top só tem um testes que eu fiz aí né pra quem não sabe tem uns vídeos que eu gravei alguns anos atrás é como colocar testes no seu avatar que é segunda camada da roupa também tem tutorial aqui como colocar esse músculo também mas a maioria disseram que não consegue por conta das novas atualizações aí da roblox e etc então eu tô vendendo aqui galera esse músculo por 5 robux baratinho galera baratinho então tá aqui esse músculo e não vem com a cox erros é o fundo branco nem perfeitamente com png e você não ver como vai ficar no seu avatar caso você compra aqui na loja e aqui tem outros jogadores aqui não é comigo e o meu irmão e eu faço o black também da que faz o black e o pessoal aqui que são fãs e outros amigos aqui nos na roblox então vamos vir aqui deixa eu tirar essa aqui a pediu e vamos voltar aqui e vamos no avatar e vocês podem ver que meu avatar tá assim né sem músculo nenhum caso você compre aquele músculo lá na loja olha como vai ficar tá vendo galera ficou top como vocês podem ver ó você pode colocar ele sem camisa eu vou achar que uma alguma camisa top veja vou ter a camisa aqui ó vou colocar essa calça aqui olha como fica então vamos ver aqui se tem algum top aqui eu tenho muitas camisas aqui então não sei qual é melhor que vai ficar vamos colocar do one piece que eu pense não olha aqui ó ficou top e olha que a camisa do do saitama nem tem músculo nada saca só vou tirar que o músculo ó como fica com o músculo toda vai apertar aqui só que é um mole de da roblox né que é o modo APK de menu é modificado é modificado pelo aqui como vocês podem ver tá funcionando e caso vocês compra aí né eu vou publicar mais textos aí tipo esse aqui ó aí você fala ficou feio saca só como vai ficar galera vou pegar essa aqui ó essa camisa aqui qualquer roupa preta que você tiver aí vai ficar top olha aqui ó pode ser a roupa da roblox também é o padrão que todo mundo ganha tipo esse aqui é do dinossauro que é do evento ficou top ficou top ó tem isso aqui ó que é da roblox que é recomendado fica top temos também o de sangue deixa eu mostrar aqui o de sangue tá por aqui vamos ver vamos colocar isso aqui da do do sangue aí né do sangue e camiseta tem o sangue ó vocês podem ver top então galera é muitas coisas aqui ó a maioria aqui eu testo olha isso aqui ó ficou top sem erro nenhum então esses índios aqui esses textos eu vou publicar ele lá na loja eu não publica agora porque pra eu enviar uma roupinha dessa aí galera eles cobra 10 robux e pra vocês eu faço 5 robux então quem ganha mais são vocês e caso alguém compre eu vou pegar esses robux e queria mais textos aí enviar pra vocês aí na loja e vocês pode comprar aí é em breve vou enviar o chefe que são as roupas completa mesmo que essas roupas assim ó que o pessoal compra na categoria então baratinho aqui 5 robux então pra você é achar meu grupo é muito fácil você vê menu vem grupos venha aqui em mais grupos vem pesquisar pesquisa o nome do canal aí né zoom speeder 2011 e aperta pesquisar ou ir ali né e ele é o único como vocês podem ver né você aperta nele e vai ter nome entrar no grupo aí vocês aperta pronto já estão no grupo já estão no grupo e pode comprar aí ó e até o próximo vídeo fui